Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso assunto da modelagem Nós criamos a modelagem da cesta, da rede e também da bola de basquete Em resposta ao nosso amigo Nadimo, que fez a solicitação aqui através da guia de pedidos E agora nós vamos fazer a animação Como eu falei pra vocês na aula anterior, quem não viu, vou deixar disponível o link aqui abaixo nos comentários Mas quem não viu a videoaula anterior, eu expliquei pra vocês que não dá pra poder falar sobre todos os assuntos ao mesmo tempo Porque complica bastante Então nós tratamos somente da parte da modelagem e agora nós vamos passar pra parte de animação Só que antes de começar essa videoaula, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva, é bem rapidinho, é só clicar nesse botãozinho abaixo aí do vídeo Pra poder se inscrever E assim toda vez que nós publicarmos alguma novidade, você vai receber diretamente aí no seu e-mail Nós temos também o sininho que ativa essa notificação E em seguida, se você quiser, se você gostar do nosso vídeo, se for bacana pra você Você pode dar um like aí pra gente E toda vez que você clicar aí no like, você está compartilhando o vídeo com outras pessoas Outras pessoas passam a ver que esse é um assunto relevante e acabam vindo pro nosso canal E assim você nos ajuda e em contrapartida nós também ajudamos você, certo? Então vamos lá Iniciando a nossa videoaula aqui Nosso intuito aqui é fazer com que essa bola seja arremessada Só que eu quero fazer um arremesso físico, um arremesso que remeta mais a essa parte de realidade E que essa bola seja arremessada de certa altura Caia aqui na nossa cesta, no aro da cesta Rebata algumas vezes como acontece no movimento real E depois disso ela cai aqui dentro da rede Então eu quero fazer toda essa movimentação aqui através de simulações físicas Uma vez que eu criei essa simulação física aqui do meu objeto, no caso da bola Eu vou criar uma segunda animação física da rede Nós vamos fazer a simulação aqui utilizando a simulação de tecidos Então pra gente poder simular esses dois objetos Nós já estudamos essas duas videoaulas Já fizemos bastante comentários sobre essas duas ferramentas que nós vamos utilizar aqui hoje Caso você ainda não tenha visto Vou mostrar pra você aqui através do nosso site Nós temos aqui os simulações físicas com o MassFX Que é uma videoaula muito completa sobre simulações físicas com objetos rígidos E temos também a simulação de tecidos Que nós utilizamos aqui como exemplo o nosso ovo de Páscoa Então vocês aprenderam aí bem detalhadamente como utilizar aqui a simulação física de tecido Pra poder modelar objetos bem bacanas Agora nós vamos utilizar esses dois recursos pra poder fazer animações Então vamos lá Primeiramente aqui no Max eu vou fazer a animação dessa bola Só que observem que essa bola é um objeto high poly Um objeto com muitas divisões Objetos com muitas divisões geram muito cálculo de renderização pra poder fazer animação Gera muito cálculo aqui no caso de processamento, não de renderização Mas enfim, nós não podemos utilizar objetos high poly nesse momento Então eu vou utilizar um objeto escravo Uma bola que simule o mesmo efeito desta bola Em seguida eu vou fazer uma lincagem Parece complicado, mas vocês vão ver lá no final que é bem simples Não tem nada de difícil Então vamos lá, vou desmarcar o Turbo Smooth dessa bola Vou posicionar ela aqui mais ou menos do ponto inicial E eu quero fazer o seguinte, eu quero arremessar essa bola Essa bola vai fazer uma curva Vai cair dentro da cesta Uma vez que ela cair dentro da cesta Eu quero que ela faça algum movimento aqui Girando, quicando, alguma forma E depois desse movimento que ela cai aqui dentro da rede E aí vai balançar aqui a rede pra gente, certo? Então vamos lá Vamos criar aqui uma esfera Vou criar uma esfera low poly Essa esfera eu vou alinhar aqui a nossa bola Vou utilizar a ferramenta Align Vamos alinhar aqui pivô com pivô X, Y e Z Vamos alinhar aqui o X também, ok? Agora vou vir aqui na escala, no tamanho dessa bola Através do radius Vou reduzir aqui o radius dela Vou arrastar um pouquinho pra fora aqui da nossa bola E vou jogar essa bola aqui pro fundo Por enquanto ela pode ficar aqui no cantinho Não precisa utilizá-la O nosso segundo objeto será o aro Já que esse aro também é high poly Mas eu quero um objeto low poly pra poder fazer simulações Então vou criar aqui um tubo Esse tubo eu vou tirar aqui em 8 segments Vou colocar em 1 E em sides vou colocar 24 Coloquei o tubo aqui Vou alinhar com a ferramenta Align mais uma vez Alinhei Vou redimensionar esse tubo Através do tamanho aqui Do radius 1 e radius 2 Até que ele fique do mesmo tamanho aqui Da minha cesta Uma vez que o tamanho está aproximado Vou deixar aqui na parte interna um pouquinho maior Posso reduzir a altura desse objeto E aqui temos o nosso aro low poly Então com isso Eu posso dar aqui um inverter a seleção Vamos dar aqui um ctrl e Vamos dar um hide selection E vou ficar somente com esses dois objetos na cena Tenho aqui o aro e a bola Todos os dois low poly Objetos com baixa quantidade de segmentos Selecionei esses dois objetos Vamos aqui no painel Painel modify list Em modify list eu vou selecionar o mass effects with the body Lá na letra M Mass effects with the body Vou tirar instâncias Já que os dois foram adicionados ao mesmo tempo Então se eu converto esse objeto por exemplo como esfera Vocês vão ver que lá no nosso aro Também vai se transformar em uma esfera Vejam aí que vira uma esfera Mas eu não quero que os dois sejam iguais Então vamos tirar aqui a nossa instância Aqui no aro Nós vamos selecionar esse aro Vamos marcar a opção aqui de côncavo Em côncavo Vamos clicar aqui no botão generate Vejam que ele vai gerar aqui A área de simulação Porém gera uma espécie de um erro aqui Como se fossem teias de aranha Então vou marcar a opção improve fitting Clicamos em generate mais uma vez E vai corrigir esse problema Lá na nossa esfera Já está como esfera Está tudo ok Agora é só fazer a animação desse objeto Então a animação será o seguinte Eu tenho aqui 30 frames Que representariam 1 segundo Mas eu quero utilizar uma velocidade mais rápida de arremesso Então eu quero usar 1 terço de 1 segundo Vou arremessar aqui essa bola até o frame 10 Então vamos colocar aqui no frame 0 Vou criar aqui um auto key e uma chave geral Lá no frame 10 aqui vai ter um arremesso dessa bola Vejam que a bola está arremessando E agora acontece o seguinte Quando nós criamos a animação Ela cria uma aceleração Lá na parte central Lá que chegou no meio da animação Ela vai começar a reduzir a velocidade Ela cria uma suavização Isso é automático do Max Então eu vou vir aqui no meu editor de curvas Vejo que as curvas aqui estão suaves Vou selecionar as duas curvas E vou marcar como linear Agora sim a animação é constante Perfeito Posso sair aqui do meu auto key E vamos agora vir aqui na configuração do nosso MassFX Aqui nessa bola eu vou marcar ela como Cinematic Para a gente poder utilizar a animação Vamos marcar aqui o nosso Until Frame Que é onde começa a animação E podemos marcar aqui o frame 10 Então vamos marcar o frame 10 Significa que a partir do frame 10 Vai começar aqui a simulação física Antes disso não vai acontecer nada Antes dessa simulação Eu já tenho aqui essa animação da bola sendo arremessada Então com isso Eu posso vir aqui no meu objeto que é o aro E vou marcar ele como estático Um objeto que não vai se mover Vai ficar paradinho ali no lugar que está A bola já está como cinemático Ok Agora vamos abrir o nosso painel do MassFX Vocês se recordam na videoaula que eu ensinei Vocês abriram o painel do MassFX Porém eu abro sempre pelo atalho Então o atalho é Alt, Shift e o botão direito do mouse Temos aqui a opção Show Mass Effect Tools Com essa opção aqui já habilitada Esse Show Mass Effect Tools Vamos aqui na animação Na simulação do nosso objeto E vamos dar um Start Simulation Então dei um Start Simulation Vejam que a bola foi arremessada Porém ela não foi arremessada com a força que deveria Então agora nós vamos aumentar aqui a animação Vamos vir aqui no frame 0 E eu vou levar a bola um pouco mais para trás Observem que não dá para ver aqui a animação Então eu vou vir aqui no meu painel Motion Vou ativar aqui a trajetória E vejam que agora nós observamos a trajetória dessa bola aqui sendo arremessada Vamos mais uma vez fazer aqui uma animação Vamos dar aqui um Start Simulation E vejam que ele vai arremessar a bola Só que agora ela foi muito alta O arremesso foi muito forte Então mais uma vez Aciono o Auto Key Reduz aqui a força do arremesso Desmarco a opção Auto Key E damos um Start Simulation Vamos ver agora como que vai ficar Ok Agora é só fazer os ajustes aqui do nosso objeto Então vamos sair da trajetória Vou arrastar aqui a bola um pouquinho para frente Vamos fazer uma nova simulação Agora o intuito é chegar aqui a fazer uma simulação perfeita Até onde a bola faça aquele efeito para a gente Aqui eu vou aumentar um pouquinho a força aqui da simulação Fazer aqui um distanciamento da bola Pouca coisa Vamos fazer aqui um Play Start Simulation E vejam que agora a bola passou um pouquinho Então vamos voltar aqui a simulação Vou arrastar a bola um pouquinho para trás Damos aqui uma nova simulação E vejam que isso já está quase no ponto que nós queremos A bola já rebateu ali no aro Vamos dar mais um Play aqui Mais um Start Simulation Agora a bola bateu Porém ela já entrou direto Eu não queria isso Eu queria que ela batesse E meio que quicasse ali na entrada Até entrar totalmente aqui no aro Então eu vou fazer o seguinte Eu vou mudar o ângulo aqui da minha animação Vejam que eu vou jogar um pouquinho para frente aqui Vou aumentar aqui a força de arremesso Vamos fazer um novo Play Novo Start Simulation Ok E agora é só posicionar melhor essa bola aqui Então vamos posicionar um pouco mais para baixo Damos um novo Play Vejam que agora a bola passou bem perto Mais uma vez Fazemos um novo arremesso Bateu no arremesso Bateu no aro Voltou Resetamos aqui a animação Jogamos um pouquinho para frente Parece ser um trabalho um pouco dispendioso Um pouco difícil Mas depois vocês vão notar que tem que ser assim mesmo Para a gente poder alcançar uma animação bacana Tem que ser bastante detalhista nesse ponto Então vejam que agora sim Agora a bola bate aqui na borda do aro Vou arrastar um pouquinho para a direita Damos um novo Play aqui Um Start Simulation Quase Mais uma vez Mais um Play Até nós atingirmos aqui a perfeição Fazer uma animação muito bacana aqui para a gente Perfeito Agora aconteceu Como vocês podem ver aí A bola agora está perfeitamente Com a animação que nós queríamos Da bola quicando Rodando ali Fazendo algum efeito Que gere aquela sensação E depois ela cai dentro aqui da cesta E vai sacudir aqui a nossa rede Agora já podemos criar as chaves Os keyframes dessa animação Vamos clicar aqui na opção Bake All E agora o nosso 3ds Max Ele vai criar as chaves da animação Veja que a bola bate aqui na cesta E cai aqui dentro da rede perfeitamente Uma coisa que eu acabei fazendo aqui Mas que acaba pausando a nossa animação aqui É que eu gostaria que tivesse mais keyframes A bola aqui ela para um pouquinho antes Para no alto Eu gostaria que ela caísse até no chão Vou dar aqui um Ctrl V Veja o que ela vai fazer aqui de novo A mesma simulação Só que eu vou resetar aqui o nosso time Então vamos colocar aqui o time em 200 Clicamos ok Vamos dar aqui mais um play simulation Ele vai fazer aqui a mesma simulação Só que agora vai cair até no piso Ok Podemos clicar aqui em Bake All agora Agora vai fazer aqui chaves até o frame 200 Porém vai ficar mais realista Vamos lá no nosso painel Modify Podemos já excluir aqui o Mass Effect da bola E o Mass Effect do aro Não precisamos desses dois agora Agora já podemos fazer a próxima etapa Que é a simulação do tecido Já juntamente com os nossos barbantes da rede Então vamos visualizar todos os objetos da nossa cena Vou separar essa rede aqui Vou dar um Hide Selection Vamos visualizar na vista front o botão F E eu vou criar aqui um novo objeto agora Eu vou vir aqui no meu painel lateral Na aba Create Line Vamos criar aqui uma linha inicial Aqui do ponto superior dessa rede Vou criar um segundo ponto aqui nesse local Antes de começar a criar Eu quero que vocês entendam o seguinte Vejam que essa rede aqui que nós temos Ela tem alguns pontos de ligação São esses pontinhos aqui que seriam as emendas E eu quero fazer uma topologia Que as linhas elas se encontrem perfeitamente nessas emendas Os pontinhos de vertex se encontram perfeitamente nesses locais Então nós temos que fazer uma topologia Mais ou menos seguindo essa mesma visualização aqui Então vamos lá Vamos criar aqui uma linha Vou criar o primeiro pontinho aqui no alto O segundo pontinho aqui O terceiro pontinho aqui E vou criando os próximos pontos aqui Até concluir a modelagem dessa linha Então vamos até lá na base A nossa rede Ok Próximo passo Vamos lá na nossa ferramenta Litler Vamos aqui em Line Litler Painel Modify Dentro do Litler Vou habilitar a opção Access Vamos marcar aqui a opção Access E vamos jogar para o lado aqui Para a direita Até que ele cubra totalmente aqui a nossa cesta Vejam aí que ele vai cobrir Quase que todo o nosso objeto E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti